Something more than love Something I can feel I want to suck your blood Já jantaram alguma vez com um preto? Oh pá, eu costumo jantar muitas vezes Não é preto, não é por mal Mas eu gosto muito da minha família Então é igual preto Ah pronto, está bem O preto a fugir ao policia Já viram? É mesmo o comum das leis É o preto a fugir à lei Ah não é preto Mas a gente está muito fundo Caralho, estás a ver? Um milhão e o caralho Vá rumo, rumo a um milhão Rumo a um milhão gente Os óculos sol pausados mano Ah cuidado com os óculos sol de irmã Pausa mano, é muito, é ouro preto mano Ouro preto É ouro preto mano Nós vamos agora aqui jantar com o príncipe Acabou de assinar com o bobista, veio aqui jantar com o baco Vamos dizer agora da contratação Buenas noches, me gusta muito o puerto Me gusta muito, que bonita cidade Por aí Que estava jogando em Las Palmas Que é guapíssimo também Mas... A vista Estou aqui de coração E então eu vim porque me pagam bem também E prometes marcar muitos gols? Muitos gols sim Eu acho que vou marcar cerca de 15 ou 20 gols 15 ou 20 gols? E me vou fazer umas 15 ou 20 assistências Veja que está aí a comer Mas é esse, o que é que acha? Manda para ti um pica-pau mano, está do caralho não é? Manda para o pica-pau Um umbigo Aqui o Reines, está ali mano É alface O Reines também vai comer aqui um pica-pauzinho É paneleiro vá, paneleiro Não Tu és magrinho pá Aqui é mais arroz salado É Ele olha o meu Mercy Pau muito a pena minha Vai dizer que esta barra não está do caralho E você não está a ler levada do porque é meu manu Por isso Se visiones este video no Youtube, no canal do bazo manna Espero que te sintas muito mal por Seeing you Mão direita Mão direita, mão direita Epame liability Epame activity Caralho, mano Ele já não aguanta mais mas 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 O que mais? Eu vou uma touca! Caraca, agora faltas tu! Pssss. Faltas tu, cara! Mão direita! Mão direita! Espera, menino! Cheiras a leitinho! Uma portadinha! Over 5 segundos! Over 5 segundos! Está perdido! Tu já para ver! 3, 2, 1... Vai! Caraca! Under 5! Under 5! Vai maletinha, isto é sim! Já estamos aqui cheios de gente! E eu já vou para o terceiro prato e ele ainda não foi comer o segundo e ele vai para o segundo e eu não sei... Não, este é o segundo. É o segundo. E eles chegaram agora. Digam um olá para o vídeo. Diz a língua. Olá! Vamos acabar com o vídeo. Ai! Como é que o ganho? Que o ganho? Não era para ele. Para ele ser piso. Está tudo perdido, mano. Está tudo perdido. Está tudo sonido. Está tudo perdido. Ai, puta deita. Ah, mira! É lá! Olha a cerveja aqui para o manovaco. Mão direita! Mão direita! Ei, ei, ei! Estás maluco, moço! Inclina o puto do copo, mano! Está bom, caralho? Está bom, caralho? Agora está bom. O que é que bebi? Aquele caralho é que está bêbado. Isto não pode ser assim maluco. Ó, quarto prato aqui. Quatro! Um, dois, três, quatro... Quatro pratos! O que é que tens a dizer sobre isto? O que tenho a dizer sobre isto é que eu já vi um puto do jarro de receita. Ninguém bebe um puto do jarro de receita, não sei eu. O que mais é esta? É verdade. Merla! Merla! Estraga raças! E tu, o Reinas? Este é o Reinas é o que tem ar de cigano. Eu estou aqui a ver se vai para o terceiro. Vai para o terceiro ainda? Eu é que sou o ar de cigano! É! Tu é que tens o ar de cigano! A semana é a primeira vez que eu disseste que eu tenho ar de cigano! Olá, Marco! Manda-me um beijinho! Que coisa a Mónica vê! Lamborguini! Lamborguini! Bitch, I know you see me! Lamborguini! Não temos lamborguini! Ai, não temos! Vocês até verem um minivaco, depois veem o que é um lamborguini! Às vezes vamos fazer uma viagem no minivaco, mano. Vamos pôr essa música a voltar, mano. E o pessoal vai olhar para nós, num puto de um papo a reformas! Lamborguini! Lá, lamborguini! Lá, lamborguini! Lá, lamborguini! Bitch, I know you see me! Lá, lamborguini! Lá, lamborguini! Lá, lamborguini! Vai, vira, 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 vira! Ai, caralho! Ai, caralho! Oh, meu Deus! Foda-se! Ai, caralho! Isso aí é melhor! Ai, isso aí é melhor! Puta foda! É tudo a dizer Olá para o YouTube! Ei, irmãos! Co Nicã! Tome-se! Olha aí, para cá! Aeeeeeeh! Aeeeeeeehhhh!!! Aeeeeeeeh!!! É, é! Aqui está! Esta vitória! Não dista a rudo, pois... Aleph! Mortale! Nós somos a tua voz! Queremos esta vitória! Conquistada por nós Ale, Porto Ale Malto Eu e o Preto estamos todos fodidos Todos fodidos Vamos agora Ele fode muito Sempre Ele é homo e fodente Amado, especialmente a carteira Exatamente Vamos agora Para o Randebú Curtiram a música É engraçado As pessoas ficam a olhar para nós Quando vocês estão a gravar Parece que nunca viram um youtuber De um milhão de inscritos Não percebo E por isso agora vamos discutir aí Eu quando lá chegar ponho a gravar outra vez Mano, cheguei agora à casa Tipo 6 e tal da manhã Fomos ao Meca ainda Ainda fomos Ainda tivemos que ir para o carro Para a fama noite do caralho Não sei como é que vai ficar o vlog Espero que tenham gostado E acima de não se esqueçam Se vocês não tem graça Eu vou continuar Obrigado por terem-se Fiquem bem Fiquem bem